Tudo pronto? Atenção! Está começando o Open Batting. Quanto vale? Toma a ponta. Tira um corpo, um de luz, levantar e jacarta-rubia. Avança por fora juntamente com o Son Norman. Na briga pela segunda colocação, El Negro corre em quarto, sábado de sol, quinto, coronopo, sexto. Vão para o final da reta oposta, na ponta, quanto vale? Ele tem um corpo inteiro, Son Norman passou por dentro para o segundo. Jacarta-rubia, pescoço, corre em terceiro, sábado de sol, próximo, quarto, é o negro, próximo, quinto, coronopos, próximo, sexto. Entram pela variante, quanto vale? Ponteia, um corpo todo, jacarta-rubia, força por fora e vai tentando a segunda, sobre Son Norman. Em quarto, sábado de sol, quinto, é o negro, último, afastado, coronopos, segunda metade da variante, na ponta, o quanto vale? Um corpo todo, aproximam-se da reta, contornam a curva de chegada e entram pela reta final, viram na frente, quanto vale? Pelos paus, Son Norman vai tentando a segunda, com sábado de sol, atropelando pelo meio da pista, tentando a segunda, na ponta, quanto vale? Vão passando pelos duzentos, ele tem dois e três corpos de vantagem, a briga é pela segunda colocação, jacarta-rubia, sábado de sol e é o negro aberto, estão nos cem, na ponta, quanto vale? Dois e três, jacarta-rubia, corre em segundo, quanto vale? Firme, jacarta-rubia na dupla, cruzam a faixa final, quanto vale? Segundo, jacarta-rubia, terceiro, Son Norman, depois, sábado de sol, é o negro e corre.